bem vindos a mais um vídeo aqui do canal do tio louco marcelos um novo vídeo aqui do guia do fallout galera eu estou aqui de novo aqui no aterro sanitário para robôs que eu esqueci de mostrar uma coisa eu quero agradecer ao inscrito alan john o alan john é um inscrito do meu canal que me deu uma dica nos comentários do guia dos vídeos do guia e essa dica eu testei aqui funcionou valeu muito a pena estou trazendo pra vocês então muito grato a alan john e se vocês têm dicas aí ou querem ver alguma coisa no guia deixe nos comentários mas vamos lá vamos conseguir mais reatores de fusão aqui como lembra que a gente pegou a fat man que estava ali mais um reator de fusão jogado aqui a tem uma aqui ó eu não tinha pego uma município combustível para lançar chamas aqui estava cheio de coisa o fat man que aquela arma que a mini ogiva nuclear estava jogada aqui mas nós temos esse robô aqui certo deixa eu ligar a lanterna aqui do pip boy legal né ok já ensinei isso em outros vídeos do guia ok é só manter a tecla do pip boy apertado que liga a lanterna tá como esse robô tem lute a gente tem que pedir para ele se autodestruir como é que faz isso aqui na cabana militar ok aí o cachorro achou um negócio eu esqueci de pegar aqui embaixo esse steam pack e esse placa de circuito de qualidade militar eu esqueci a caixa de charutos também tem a bancada aqui façam lute de tudo né tem os lutes interessantes aqui e aí tá bom garoto já vi agora vou usar o terminal até a mão manchada de sangue aqui eu vou deixar a luz do pip boy ligado lá tem um ficheio de aqui que eu já peguei as coisas bom como é que faz isso no seu terminal para fazer aquele robô se autodestruir seu uso terminal e vamos lá aterros fazendo seu lixo executar disco tá e espere por favor protocolo editado construído papá ativar robô sentinela seu primeiro tem que ativar o robô alerta se tiver com o protótipo recomenda se testes papapá ok sim ativa e aí você pode dar tab e sair e tá se você for ver lá o robô vai estar ativado tá vendo a luz vermelha aí ok agora vão pedir para ele se autodestruir e vamos embora é muito legal grato aí a dica o alan john que deu a dica aí tinha passado batido isso porque eu acabo não usando muitos terminais que toma algum tempo mas eu tenho que fazer isso nesse jogo porque às vezes você passa coisas importantes que nem essa é mais reator de fusão para sua armadura a uma power armadura eu já tô com duas power armadura já ensinei no dia como é que pega eu já tô com cinco reatores de fusão cinco vamos ver quantos mais eu vou pegar aqui é mais dois ou três iniciar a autodestruição tá vendo ó desativar acionar protocolo de defesa não iniciar autodestruição e são ok vamos lá vamos ver se ele vai ser de autodestruir tem que ficar longe ó manter calma eu acho que eu dei tab antes de ativar autodestruição peraí fiz merda desculpa eu dei tab porque eu não queria ler o terminal tudo não tem muita paciência com esse terminal tem que ter vamos lá de novo vamos lá executar disco essa vez eu vou deixar passar o texto certinho para não perder tempo a iniciar a autodestruição eu dei tab aqui pulei entendeu eu aqui eu devo confirmar autodestruição tá vendo eu dei tab aqui pulei pulei sim autodestruição iminente pronto agora eu já posso dar tab e ver o robô se destruir mas não chega muito perto não ó e o tamanho da explosão dessa porra e sai os ratos topeira da caraca ainda tem os ratos topeira você viu o tamanho do cogumelo mini cogumelo atômico do da autodestruição do bicho e olha isso aí você chega aqui para lutear dois reatores de fusão dois cartuchos 5.56 o scanner biométrico o bumbi é aleatório tá é aleatório bobina de relé potente e alumínio o apoio dois reatores de fusão e aí ó e todos com carga sem sem pronto conseguir mais dois já ouvi falar a gente conseguiu 3 dependendo da sorte aí é muito bom né muito bom espero que vocês tenham gostado aí da dica fica mais um vídeo aqui para o guia para vocês conseguirem mais reatores de fusão mais dois e mais uns itens aí destruindo é esse robô militar e mais dois reatores de fusão passou a pau era muito bom valeu galera assim no canal se não for escrito deixe comentários querem ver alguma coisa no guia que é tem dica que nenhum alan john muito valeu aí pela dica alan john tem alguma dica aí para mostrar em vídeo deixe nos comentários aí eu tô lendo tudo tô adorando fazer seguir tô adorando jogar esse jogo e muito grato pela audiência galera assim no canal se não for inscrito e assine também o peito que é o sistema de patrocínio do canal para dar uma força para continuar meu trabalho e melhorando a qualidade quem assina o peito entra para o grupo do local legion que acaba jogando comigo no ts batendo papo do ts participa do grupo fechado do facebook do grupo fechado do whatsapp é bem legal venha participar da local legion também seja um louco da local legion e valeu galera muito grato até o próximo vídeo beijão da todos e que a força esteja com vocês valeu